E aí galera, eu vim falar sobre COD, que eu nunca mais vou jogar COD, porque meus controles são sem bateria e não tá carregando, eu tô seguindo aqui no COD, um beijo pro meu porteiro, um beijo pro Rangers, um beijo pro monte de cara aí, e eu tô me seguindo no COD, né, que tá foda, meus controles não carregam, um playstation maravilhosa, e beijo aí pro geral aí do Rio de Janeiro, pro porteiro aí do Rio de Janeiro, e falou galera, amém. Tchau, tchau, tchau.